Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Márcia Gabriel, é um prazer ter você aqui. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os estilos de calças que vão estar em alta no verão 2019. Com certeza, algum desses modelos você já tem aí em casa. Então, tem algumas novidades e alguns outros modelos que já estão vindo de anos anteriores. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu vou convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para fazer parte da nossa família, é só clicando no botão inscreva-se e lembra de clicar no sininho porque tem muitas seguidoras aqui que me falaram que não estão sendo notificadas pelo YouTube. Então, clica no sininho para ter certeza que você vai receber as novidades assim que eu postar um vídeo por aqui. E se você perdeu algum vídeo falando sobre as tendências do verão, não se preocupe. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist que eu preparei especialmente para essa estação. Então, vai lá conferir que tá bem legal. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá que é Márcia Gabriel Ocavo. E aí, vamos começar falando sobre os tecidos e as estampas para esse verão 2019 em termos de calças. Os tecidos estão bem variados. Vocês vão encontrar calças em linho, em viscose, em popeline, tricolines, crepes. Tem várias opções. Tudo depende do seu gosto e da região que você mora, né? Que a gente sabe que tem regiões que o verão é bem mais quente que em outros. Em termos de cores e estampas, você pode conferir o vídeo que eu postei falando sobre as cores do verão 2019. Então, você vai encontrar calças em todas as tonalidades. Tanto nessas cores mais primárias, cores mais fortes, como nos tons pastéis. E as estampas da mesma forma. Estampa de poás, estampa listrada. O xadrez continua firme, forte. Tanto o xadrez print de galhos, o vestir. Então, tem várias opções de calças estampadas para usar nesse verão 2019. Então, vamos começar com a calça pantalona, que é super confortável e super elegante e fresquinha para usar nessa nova estação. As calças pantalonas, elas estão vindo em tecidos lisos, estampados, principalmente no linho e no crepe. No modelo com elástico ou naquele modelo com amarração, que é a calça clochar. Então, tem várias opções de modelos para usar nessa estação. Então, ela pode ser usada como conjunto, crop top ou até mesmo uma camisa, uma blusinha de babado. Como também pode ser usado a peça separada e até como saída de banho na praia. Há um vídeo que eu fiz recentemente aqui no canal, mostrando 10 maneiras de usar essa calça aqui no verão 2019. Então, vai lá conferir, vocês vão se surpreender como ela é mágica, dá para multiplicar bastante os looks. E o nosso segundo estilo de calça, com certeza, é esse modelinho clochar. Vocês vão encontrar a calça clochar com esse cinto, com esse corte mais alfaiataria. Como você vai encontrar em tecidos mais levinhos, como a popeline, a tricoline. E com esse detalhe de amarração, com esse, parece uma cordazinha, aquele que a gente chama o cordão São Francisco. Então, esse detalhe de cordinho de cadarço, vocês vão ver bastante. E a calça clochar, ela está vindo tanto com essa boca mais afunilada, como no corte mais reto, soltinho, estilo pantalona. Para quem tem dúvida de como usar a calça clochar, já há vídeos aqui no canal mostrando várias maneiras de usar essa calça. Como fazer as combinações. Então, tem muitas dicas legais. Se você perdeu, vai lá conferir, tá? E um outro modelinho que já está vindo de outras estações, mas que essa tendência só tende a crescer. Acredito que por conta do conforto, é as trackpantes. Essa calça mais com esse ar esportivo. Muitas delas com essa pernazinha afunilada, com o elástico aqui embaixo, com bolsinhos. É uma calça que dá para você usar do dia para a noite, né? Só precisa apenas trocar acessórios, uma blusa ou até mesmo um calçado ou uma bolsa que você muda completamente o look. E as calças xadrez continuam firme e forte, gente. O xadrez que é uma estampa tipicamente do outono e inverno, ela vai continuar agora no verão 2019. Então, se você investiu na sua calça xadrez no inverno 2018, não se preocupa que você vai continuar usando em 2019. Então, vocês vão ver a calça xadrez em várias padronagens. No príncipe de Gales, na estampa vestir, no petit poin, em quadriculado. E a nossa queridinha pantacool não poderia faltar. A pantacool continua com toda força. Vocês vão ver bastante calça pantacool. Usadas como conjuntinhos, com blazer mais soltinho. Calças pantacool na estampa de poase, listrada, lisa, no crepe, no linho. Um modelinho clochá com amarração. O básico mesmo, hoje em dia. É aquela calça que dá do dia pra noite, pra uma balada, até um ambiente de trabalho. Calça de linho nunca esteve tão em alta. Eu adoro o linho. É um tecido super confortável pra usar naqueles dias mais quentes. Ela é levinha, gostosa de usar. Você pode montar looks mais elegantes, com looks mais esportivos também. Fica linda com tênis, com uma camiseta, ou até mesmo uma blusa mais alinhada. Uma sandalinha fina pra usar à noite. Então, o linho está com tudo nessa nova estação. Principalmente as calças em linho, no corte reto, mais soltinho. Inclusive, essa minha calça que eu comprei num brechó. Que é um dos modelos mais fáceis de encontrar nos brechós ingleses. É calça de linho no verão. Vocês vão ver muitas calças com listras laterais, num corte mais reto, soltinho. Ou nesse modelinho, um cigarrete. Com as cores da nova estação. Por exemplo, essa daqui que eu tenho, ela é com azul marinho. Que é uma cor básica, né? Misturada com o amarelo. Que é a cor número um do verão 2019. É uma calça também que dá do dia pra noite. Pra várias ocasiões. Usar um look mais arrumado, elegante. Até um look mais básico pro seu dia a dia. Pra ir no shopping ou no super... E a calça branca. Branca é uma das cores que está fazendo sucesso também nessa nova estação. Eu, particularmente, acho o branco muito chique. Aquele look inteiro branco. Do pé à cabeça. Você põe aquele seu batom vermelho. E você vai ficar linda, chique, é regma. Então, a calça branca. Não importa o modelo. Pode ser o modelo mais retinho. Toda solta. Pode ser no jeans. Ou em tecido. Ou no modelo cigarrete. Ou skinny jeans. Não importa. A calça branca, com certeza, não pode faltar no seu guarda-roupa de verão. E branco, pra falar a verdade, é bem a cara do verão. Tem aquele ar de leveza, de pureza, de conforto. Então, calça branca, com certeza, vai ser um hit nesse verão 2019. E agora, vamos falar do nosso bom e velho jeans. Calças jeans estão vindo também com várias opções. Do jeans mais chique, aquele jeans mais basiquinho, sem nada de mais, né? Então, muito jeans com detalhes em zíper, com botões. O jeans cintura alta, tá ganhando cada vez mais espaço. E o jeans com listras laterais também, tá com tudo nessa estação. Mas, se você não gosta dessa listra, pode usar o jeans plain, sem nada. Só com o detalhe do jeans reto. Aquele jeans mais estilo pantalona, mais folgadinho. É o número 1 do verão 2019. Mas, pra quem não gosta desse tipo de jeans com a perninha mais folgada, o skinny jeans continua, assim como a calça flare. E um outro modelo de calça que tá ganhando toda força, são as calças com botões. Aquele estilo marinheiro. Como eu já falei em algum... Em um dos vídeos anteriores, agora do verão, botão é o aviamento da vez em 2019. Principalmente naquele modelo pantalona com botões, que lembra bem esse estilo marinheiro. E pra um look mais chique de verão, com certeza as calças de alfaiataria estão ganhando cada vez mais espaço fora do ambiente de trabalho. Então, calça de alfaiataria, pra um look mais formal, usado com aquele blazer, o terninho, aquele seu escarpão, ou até mesmo pra uma balada à noite. A calça de poás também está super em alta, porque poás, com certeza, é a estampa número um do verão 2019, e nas calças. E claro que a gente teria que ver poás nas calças também. Usadas em conjuntinhos, com crop top, uma blusinha, como também separada. Então, você pode fazer a combinação que você quiser. Com certeza vai pegar no verão brasileiro. Então, o vídeo de hoje é só. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, dá aquele joinha, compartilha com suas amigas, que gostam de moda, de ficar antenada, tá? E não esquece, se inscreve lá no Instagram, que é Marcia Gabriel K. Um beijão pra todos vocês, e até o próximo vídeo. Bye! Bye!